Olá amigos do Billy que come azaleia e do Bonsai Dicas, não come as minhoquinhas, minhas minhocas estão acabando com o musgo que eu botei na minha azaleia, mas é sobre isso que a gente vai falar com vocês hoje, ei Billy, não come as minhocas, que isso, também não come azaleia, a gente vai plantar ela e fazer um vaso mais bonitinho, na verdade a gente não vai fazer um vaso mais bonitinho, a gente vai fazer uma planta maravilhosa daqui a 20 anos, sim gente, estou começando hoje um vídeo com vocês, que se o YouTube estiver de pé nessa plataforma de internet daqui a 20 anos, e sim, eu terei paciência de mostrar isso para vocês por 20 anos, desde que o Billy não come tudo, Billyzinho, para de comer a terra neném, não pode comer as minhoquinhas, vamos começar hoje com vocês um bonsai de azaleia de raízes expostas, algo que requer muito tempo e paciência, mas fica muito bonito, precisa sobrar alguma coisa para comer, né Billy? Brasão, belezinho, se tu comer a folha, belezinho, que isso meu filho, sentadinho, é bonito, comportado, comportado para os meninos e as meninas, todo mundo que acompanha o bonsai de dicas está olhando, é, se vocês gostam do Belezinho, joinha para nós, mas agora a ideia não é mostrar o Belezinho, é mostrar as aleias, para quem acompanha o canal, sabe que é um mês atrás, mais ou menos, quando a gente fez 200 inscritos, e hoje a gente já fez 300, canalzinho, não para de crescer, muito obrigado pela inscrição de vocês, a inscrição de vocês é muito importante para a gente, com 500 inscritos a gente libera a comunidade do canal, aí vai ficar melhor ainda, eu ensinei vocês a escolher muda de bonsai de azaleia, aquela que eles vendem como bonsaizinho, dizem que isso aqui é um bonsai, na verdade isso é uma muda, que tinha uma boa curvatura, que praticamente era boa, uma maneira de começar o bonsai, estou há um mês pensando, bom, vou transplantar ela, mostrar para o pessoal, e começar um outro bonsaizinho de azaleia, mas eu fiquei estudando, gente, achei uma coisa muito melhor, que é fazer o bonsai de raízes expostas, por quê? Fotinho aqui, vou colocar uma foto de um bonsai de raízes expostas para vocês verem, a ideia é que o bonsai continue crescendo, e as raízes comecem a aparecer, e o tronco do bonsai sejam as raízes, isso leva muito tempo, tem que crescer, a árvore vai se desenvolvendo, mas fica muito bonito, vou deixar aqui no card da descrição, não come a folha, bilizito, mas está difícil, bilizinho, que isso, e balança o rabo, todo feliz, vou deixar aqui no link da descrição, um card de um site em inglês, onde eles têm um bonsai de azaleia com raízes expostas, uma azaleia de 20 anos, gente, é maravilhoso, fica muito bonito, eu vou ter que, eu vou ter que dar um jeito, gente, senão eu não faço vídeo hoje, e isso, para de comer minha planta, que isso, eu sei que você quer dar oi para o pessoal, beijo, E o que a gente precisa para transplantar, então, nossas azaleias, para fazer as raízes expostas? Duas técnicas são possíveis, uma, a gente literalmente pega a nossa muda, que no caso não vai ser o nosso bonsaizinho que a gente está criando, vai ser uma mudinha, e transplanta para um vaso maior, e, literalmente, você vai transplantando ela, e deixando ela cada vez mais alta, por assim se dizer, isso é meio difícil de mostrar, mas é como se a gente retirasse ela da terra, e deixasse o começo das raízes expostas, literalmente, com o solo meio arenoso, a chuva vai, literalmente, fazendo o trabalho de mostrar. Qual que é o problema desta técnica para a azaleia? Como eu mesmo mencionei, a azaleia é muito difícil de funcionar, a transplante, ela é meio charopinha, sabe, ela morre fácil, então, tu imagina, cada seis meses, um ano, ficar transplantando ela de vaso, a chance de ela morrer neste processo é meio grande, e aí, essa técnica funciona muito bem com outras plantas, para a azaleia eu não recomendo. O que eu recomendo para a azaleia? Não gastar com um vaso. Aproveite, um vaso de sabão, sabe aquele? Não reutilize esta embalagem, sim, a gente vai reutilizar, mas não para botar sabão, a gente vai reutilizar para, literalmente, fazer um vasinho de flores. Por quê? Porque, literalmente, eu vou cortar ela, transplantar, mas eu vou transplantar ela para dentro de uma garrafa PET, que vai ficar dentro desta garrafa PET ali. É, eu vou começar com uma garrafa PET menor, transplantando já dentro dela, maior, dentro de um vaso de sabão, de amaciante, qualquer coisa que você possa cortar depois. Por quê? Com o processo de crescimento, eu, literalmente, em vez de fazer aparecer, eu vou deixar as raízes crescendo, um pote dentro do outro, e as raízes vão, naturalmente, diminuindo, aumentando de tamanho neste processo. Ou seja, ela vai ficar comprimida aqui dentro de uma garrafa PET menor, vai, aos poucos, aparecer na grande, e vai criar dentro deste vaso. Conforme as raízes vão aparecendo, eu, literalmente, vou cortando, tiras, pedaços, até aparecer a raiz, e a chuva vai, literalmente, mostrando elas. Com o passar do tempo, daí sim, a gente transplanta para um vaso maior, que a gente possa também cortar. Provavelmente, aqueles de muda de garden, que a gente já pode cortar normalmente. Então, pessoal, agora vamos para a receita de bolo do substrato, que vai dentro destas maravilhosas garrafas, para a gente fazer o nosso bonsai de raízes postas de azaleia. Duas receitinhas, tá? Primeiro, dentro do pote em si, lá no fundo, e na garrafa PET maior, que é onde a gente vai ter as raízes se desenvolvendo mais no longo do tempo, ou seja, depois que ela crescer bastante, um pacote, pelo menos, de um quilo de seixo, pedrinhas grossas, ou areia grossa, qualquer coisa mais grossa que você tiver, porque você quer que as raízes cresçam ao redor dessas pedrinhas, e que, literalmente, elas caiam com o tempo para aparecer as raízes. Então, lá embaixo, vai um pacotinho de seixo. Um terço, digamos assim. Outro terço, areia de construção. Eu vou até reaproveitar que a areia das minhas floreiras, onde a gente fez estacas, olha só. Areinha de construção, de preferência média para grossa, tá? Aquela muito fina não é tão salutar, porque ela deixa a terra um pouco mais compactada. E a gente quer que ela fique mais arenosa, porque, literalmente, ó, areia, arenoso, choveu, vai embora, e as raízes vão aparecer. E em termos de bagunça, derrubei os meus potes. Mas, em termos de substrato, o que eu recomendo? Substratos ácidos, como turfa e casca de pinos. Proporção que você tiver, gente. Se você não tem, inclusive, turfa ou casca de pinos, você pode fazer com substrato de garden normal. A vantagem do substrato mais ácido é que a azaleia gosta de solo ácido, então ela cresce melhor. Se você, inclusive, mora no Paraná, São Paulo, interior ali do Brasil, no centro-oeste, vou dar uma dica mais barata, terra, terra vermelha. Sabe a terra vermelha, aquela de basalto, que, pelo interior do Paraná, o pessoal vive com o sapato, inclusive, vermelho de caminhar no interior, de tão vermelho que aquela terra é? Ela é naturalmente ácida, pessoal, por isso que os agricultores, os fazendeiros, têm que pôr um monte de calcário para poder plantar nosso interiorzão do Oce Brasil, porque a terra é naturalmente mais ácida. Então, você pode pegar terra vermelha e aí você mistura com o substrato que você tem em casa, de garden, floreira, substrato normal, ou até um adubo que você mesmo fez, tipo compostagem. Proporção meio a meio, metade terra vermelha, metade você coloca de adubo de compostagem, ou um outro adubo que você tenha, e já está saindo ali o seu substrato para azaleia. Feito o seu substrato para azaleia, o que a gente vai colocar aqui? A gente quer que ele fique bem arenoso. Então, como eu disse, lá no fundo, um pacotinho de pedrinha, seixo, mesmo tanto de areia e o outro tanto de substrato que você tiver. Então, turfa e casca de pinos, no meu caso, ou o substrato que você fizer. Isso para colocar embaixo do pote e na nossa garrafa maior. Por cima da garrafa e na garrafa menor, que é onde vai direto a nossa mudinha, aí é diferente. Só areia, metade, e a outra metade de substrato. Então, metade areia, metade substrato, não precisa da pedrinha. Por quê? Porque você precisa que primeiro a nossa querida azaleia se desenvolva, pegue, então é bom ela ter mais substrato e menos arenoso, sabe? Porque senão vai que ela não dá certo, né? Então, bora plantar e mostrar para vocês agora o processo de plantio dentro desses potes. Como vocês podem ver, quando a gente adiciona areia, aqui está mais branquinho, né? Quem quiser pode colocar areia na parte inferior também, tá? O principal da parte de baixo é ter as pedras maiores, né? Os seixos mais profundos. E aqui em cima, de fato, não vai tanto. Então, a parte eu já coloco aqui do lado, que é por onde, inclusive, vai entrar bastante umidade quando a gente regar, né? Então, é importante que a lateral seja bem arenosa. Então, a nossa receita com areia mais fininha vai ao redor também. E agora eu vou dar uma boa apertadinha aqui para ficar firme. Não aperte demais o substrato, não se preocupe se ficar espaço vazio, porque você quer espaço vazio para raiz. Procurar esse espaço vazio e crescer de uma forma diferente, né? Vai ficar um cone de raízes. Então, agora eu só vou fixar aqui e vamos passar para o transplante da zaleia. Gente, uma dica imprescindível para evitar qualquer caca, tá? Completem ao redor, entre o vaso grande e a primeira garrafa pet, com substrato, terra, jardim, qualquer coisa, tá? Porque senão você está meio bambu, né? Na hora que a gente for colocar a zaleia, podia cair tudo e começar tudo de novo. Então, dica de ouro, complete. Vai ficar bem firme, ó. Está tudo bem no lugar. E agora a gente passa para retirar a zaleia do pequeno potinho e transplantar ela para o seu lugar definitivo. Deixa eu só organizar aqui a câmera para filmar para vocês bonitinho. E aí, eu posso substratular. Feito. Basicamente, gente, não tem muito segredo não, tá? Retirem com cuidado a sua muda do seu potinho. Como vocês podem ver, a raiz já cresceu bem ao redor, ela está bem entufada. E aí tu pensa, como é que a gente vai encaixar isso ali? Eu não pensei exatamente nisso antes. Eu achei que tinha mais raízes soltas, tá? Qual que é a questão? As raízes da zaleia são bem sensíveis. Então, não recomendo cortar ela fora. Eu recomendo, literalmente, retirar a terra que estiver sobrando aqui do substrato com a mão. Ou com uma rasquete, alguma coisa assim, bem de leve, bem devagar. Sem grandes pressas para não estragar a sua zaleia. E, literalmente, depois a gente vai apertar o torrão para ele entrar dentro da garrafinha. Nesse processo agora eu vou dar uma cuidada. Talvez eu lave um pouco este substrato. Vou dar uma olhadinha, gente. Eu vou ver como é que eu encaixo melhor. Se é só pela mão mesmo, você precisa lavar para soltar um pouco as raízes. E é, meus queridos amigos do Bonsai Dicas. Nem tudo na vida sai do jeito que a gente quer. Estou quase me dando um dislike aqui. Mas se você está gostando, por favor, dê o seu like. Porque é muito importante para a gente saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos. E para saber entre quais os vídeos vocês gostam mais. Para a gente trazer mais coisas que vocês gostam. Afinal, a gente está aqui para fazer coisas para ensinar a vocês a arte do bonsai. Transplante de plantas e cuidados das suas queridas mudinhas. Por que eu disse que ia me dar um dislike? Eu me di errado, gente. Não teve condições de colocar esta muda na garrafa de PET de 600ml. Então ela foi direto para a garrafa PET de 1 litro e mil. Estão vendo aqui que eu sofri para colocar. Eu até pensei de filmar a sofrência, mas foi muito, muito tempo. Praticamente eu vou ter que botar aquele meme do Bob Esponja. Um mil anos depois, porque não riu, certo? Então ela foi direto para aqui. Aí eu tive que refazer o fundinho da terra para ficar com o substrato com mais areia. Agora tem uma dica adicional. Depois que você deixar a sua muda pronta dentro do garrafa PET com bastante solo pedregoso e arenoso. Vocês estão vendo que as azeias começam a aparecer. E a azaleia é meio triste para transplante. Ela morre com uma facilidade grande. Eu não estou afim de perder minha plantinha aqui. E então o que eu vou fazer agora é literalmente cobrir esta raiz. Deixar, obviamente, o espaço para entrar água. Mas não deixar o sol direto nela. Porque basicamente tudo isso aqui estava dentro do vasinho ali. E agora vai pegar tempo. Até a raiz do fundo dela começar a crescer mesmo. Vai um tempinho, né? Então proteção e cuidado do redobrado. Senão a gente perde as nossas areiazinhas. Prontinho, pessoal. Tudo amaradinho para proteger do sol. Nossas raízes não podem se queimar do sol. Sol demais queima e a gente não tem protetor solar para passar nela. Então a gente coloca a nossa sacolinha. Cuidado final antes de finalizar. Obviamente, a rega, né? Vamos molhar esta plantinha bem molhadinha. Mas tenha um cuidado adicional. Como ela passou por floração agora há pouco, para quem acompanhou o nosso último vídeo de cuidado de azaleia sobre o segredinho para que a sua azaleia cresça firme e forte e floresça mais vezes, não só no inverno, card na descrição. Acompanhem lá que a gente conta para vocês. Eu vou dar literalmente uma limpadinha nela. Regar e cuidar bastante. A gente tem que cuidar bastante da sua azaleia no pós-transplante. Ela é sensível a transplante. Então, regar com cuidado. Não encharcar. Então, regar com cuidado. Não é entupir de água. É regar um pouco. Ver que o solo está úmido. Volta no fim do dia. Rega de novo se precisar. Se der um dia quente. Porque água demais mata azaleia também. Então, tem que cuidar disso. Um cuidado adicional. Deixe ela meia sombra. Porque senão ela pode secar do sol. As raízes não estão bem colocadas ainda no novo local. Pode ter um problema. Nosso caso é mais crítico. Porque a gente literalmente não está colocando terra ao redor daquele substrato que vinha no vasinho do bonsai de supermercado. A gente literalmente colocou por baixo. Então, é mais crítico ainda. Pode sim corremos o risco de que essa azaleia não sobreviva. E é por isso que eu sempre digo. Quem tem um, não tem nenhum. É bom fazer mais de um. Eu vou fazer mais uma. Sim, vou deixar mais uma pronta aqui para mostrar para vocês. É gente, como eu sempre digo aqui no canal. Quem tem um, não tem nenhum. É bom ter mais de um. Ainda bem que a gente fez duas. É. Eu não mostrei para vocês o do pote roxo. Para que ia ficar comprido. Não te reutilize. Você tem embalagem? Sim, reutilize. Mas o do pote laranja não deu certo. Na verdade, eu estou suspeitando que talvez deu meio certo. Porque no começo ela estava verdinha, brotou. E agora aqui está a saquinha mortinha, raquítica. Eu vou inclusive retirá-la daqui e replantar direto aqui. Para ver se pelo menos eu salvo a muda. Porque eu acho que ela já morreu. Quando a azaleia começa a secar desse jeito aqui, ó. Quebra. Seca. Ó, morreu. Perdi a muda. Mas pelo menos eu não perdi esta. Lembra um dos primeiros vídeos do canal. Quando a gente estava ensinando aqui a fazer transplante de azaleia. Aproveitando que a gente tinha em casa. Numa daquelas mudas. Eu transplantei para cá depois de tudo. E olha só. Então era uma mudinha pequenininha que a gente salvou. De uma azaleia que só estava aqui florida. E agora a gente transplantou. E ela vem crescendo muito bem. Está bem verdinha. Para vocês terem uma ideia do que a gente transplantou. Para agora se passaram 45 dias. Então, mais ou menos um mês e meio. Firme e forte. Mortinha da Silva. Vou tentar salvar ela esta aqui. Enquanto eu tento salvar ela. Você, se gostou, está até aqui. Deixa seu like. Curta os próximos vídeos do canal. Se inscreva para acompanhar, então, agora. O processo de 20 anos, mais ou menos. De a gente criar esta aqui. Sim, gente. Tenha paciência. Aos poucos a gente chega lá. Deu nossas raízes expostas. Vou tentar salvar esta aqui. Então, acompanhe os próximos vídeos para ver se deu certo. Se eu salvei ela. E é que a gente não enrola vocês, não. A gente mostrou a técnica. Mostrou. 50% deu certo. 50% morreu. Então, gente. Faça mais de uma. Aproveite as mudinhas que você tem de azaleia. Fica muito bonito. Como vocês viram na fotinho que eu coloquei. Sim, eu acredito que vai ficar bonito a nossa também. Mas vai levar tempo, gente. Então, bonsai é uma questão de paciência. Paciência. Por isso que eu queria bonsai. Para ficar um cara mais zen. Paciente. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês a aprender a técnica da raízes expostas. Duas formas diferentes. Estamos optando pela mais segura. E mesmo assim, nem tão segura assim. Morreu uma. Mas vai dar certo. Tenho fé que vai dar certo. A gente faz outras. A gente tem mais mudas de azaleia. A gente não desiste. Tudo para mostrar para vocês e ensinar a arte do bonsai. Grande abraço do Rova. Espero que tenham gostado desse vídeo do bonsai dicas. E aqui na sequência, próximo vídeo do canal. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Até o próximo. Clica aqui. Próximazinha. Próximo. Próximo. Obrigado.